Os raios foram responsáveis por quase 100 mortes no Brasil no ano passado. Um levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais revela ainda que esse fenômeno da natureza provoca uma série de prejuízos econômicos. É o que você confere agora na reportagem de Leonardo Meira. Faltavam 15 dias para começar a Copa do Mundo no Brasil quando essa árvore alta bem na frente da casa da dona Cleusa atraiu um raio que estragou a televisão e o aparelho de conexão com a internet. Ela até tentou o ressarcimento com a concessionária de energia, mas não conseguiu. Eles falaram para levar na autorizada para avaliar o preço em quanto ia ficar. Eu sei que ia ficar em 600 reais, parece. E demorou, demorou, demorou. Aí foi para buscar, falou que eles não aceitaram. Somados os prejuízos de cidadãos comuns, como a dona Cleusa, mais empresas do setor elétrico, telecomunicações e indústria passam de um bilhão de reais por ano. Esse dado faz parte de um estudo do Grupo de Eletricidade Etmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. A pesquisa mostra ainda que são mais de 200 feridos por ano devido a essas descargas elétricas. Em 2014, foram registradas 98 mortes. De 2000, quando começou esse levantamento, até o ano passado, foram contabilizadas quase 1.800 mortes em todo o país, a maioria no estado de São Paulo, seguido de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pará e Mato Grosso do Sul. Entre as circunstâncias dos acidentes, o primeiro lugar é ocupado por atividades rurais, seguido de dentro de casa, próximo a um veículo, embaixo de árvore e jogando futebol. O Brasil é campeão mundial na incidência desse fenômeno. Só para se ter uma ideia, a cada 50 mortes por raios no mundo, uma acontece aqui no país. Mas 80% dos acidentes fatais poderiam ser evitados se as pessoas soubessem como se proteger. Esse especialista explica que a gravidade de um acidente com raios depende do valor da corrente elétrica, a duração, o percurso no corpo e as condições de saúde da pessoa. Por isso, vale anotar as dicas para se prevenir desse tipo de situação. Lugares altos devem ser evitados, lugares muito abertos também. Então, numa praia, campo de futebol, estacionamento aberto, um descampado, são lugares perigosos que devem ser evitados também. Uma outra situação é a proximidade de objetos altos e isolados. Então, uma árvore isolada, uma caixa d'água, uma torre, grandes objetos isolados assim são perigosos e devem ser evitados. Se tiver dentro da água, sair da água antes da tempestade, seja no mar, no rio, na piscina. Mais informações sobre o estudo do INPE e uma cartilha de proteção contra raios podem ser encontradas na página que aparece aí na tela.